Salve, salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar uma bike de um senhor que eu conheci aqui do meu prédio e ele tem uma bike motorizada e ele usa todos os dias pra ir pro plano piloto, cara, com ela olha que bike da hora, olha que bonita o cara colocou, ó o tamanho dessa suspensão, véi essa daí ficou louco, ó as rodinhas, que massa cara, eu olhei essa bike aqui e falei, cara, eu preciso gravar um vídeo nela olha só, ó o freio disco olha só o tanque, que legal o tanque é no quadro, cara olha que legal achei muito bacana a bike dele, cara olha esse motor preto diferente do meu, o meu é prata, né? aqui a partida aí o dele tem, não é de marcha tá vendo? é só uma só a corrente mesmo, normal né? o dele já tem esticador olha lá, o meu não tem, eu tirei o meu esticador a coroa dele acho que é um pouquinho diferente da minha não, é a mesma coroa tá alinhadinha também, ó com o motor certinho, cara show de bola a bike a bike merece um vídeo porque é muito boa, cara muito bonita essa bike aqui é uma bike que já vem pronta tá? não é uma bike que o cara pega e monta ela dá essa marca aqui, ó Bicimoto tá? quem quiser entrar lá no site deles eu não tô fazendo propaganda eu só tô falando que a bike é boa, cara porque realmente a bike é boa vocês olhem aqui, ó dá pra ver que a bike é uma bike de primeira linha né, cara que olha essas rodas, cara roda, motor motorzinho revisado você vê que até a vela dele, ó é pra cá a minha já é pra cima né? é um pouquinho diferente até o escapamento dele é fosco ó, que bacana achei muito show a bike vale a pena o vídeo sim, cara vale sim retrovisorzinho ali tal bacana e ô tanque que legal cara é ainda mais pra frente eu vou comprar um tanque desse aí, cara olha que louco ou eu vou montar uma bike igual essa aqui mais pra frente ou eu vou pegar e vou fazer aquelas bobolete sabe? aquelas Caloy XR eu acho muito bonito vale a pena, cara e bom, galera então é isso aí o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado aí da bike quem não tá querendo aí ter uma ideia de comprar uma bike e quiser comprar uma bike já pronta corre lá pra esse site aqui, ó www.bicimoto.com.br lá você vai achar umas bikes massa que nem essa daqui, ó bike já preparada e no estilo já certinho pra ser uma bicicleta motorizada né? já a minha bike fui eu que montei então nem dá pra falar, né, cara com uma bike que já veio pronta bom, então é isso aí, galera o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se você gostou dê um like que ajuda muito o canal e é isso aí, galera valeu falou